Olá Mariana, é um prazer tê-la aqui para discutir alguns pontos importantes sobre a inovação e a sua relação com o ensino superior em empresas. Vamos começar abordando o título do artigo que você compartilhou. O ensino de inovação na administração, ciências contábeis, turismo e tecnologia em gestão, um estudo exploratório em instituições de ensino superior brasileiras. Poderia nos falar sobre a importância de investigar o ensino de inovação nessas áreas, por favor? Oi Larissa, tudo bem? Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui hoje e eu vou falar sim um pouco sobre o meu artigo. O título do artigo, ele destaca exatamente a relevância de entender como a inovação é ensinada em diferentes áreas, como administração, ciências contábeis, turismo e tecnologia em gestão. Investigar o ensino dessas disciplinas é crucial, porque a inovação é um fator essencial para o desenvolvimento econômico e a competitividade das empresas. Compreender como as instituições de ensino superior abordam o ensino da inovação pode fornecer insights valiosos sobre como preparar profissionais qualificados e promover a colaboração entre a academia e o setor empresarial. Compreendo, Mariana. Dado o contexto do artigo, poderia explicar melhor como a inovação é um impulsionador de transformações em negócios e mercados? Posso sim. A inovação, ela desempenha um papel crucial ao impulsionar a transformação nos negócios e mercados. Ele pode gerar diferenciais competitivos, impulsionar o desenvolvimento econômico, além de conseguir abrir novas oportunidades. Quando uma empresa, ela é capaz de inovar, ela pode criar produtos ou processos únicos que a destacam na concorrência, o que faz com que ela atraia mais clientes e aumenta sua participação no mercado. Além disso, a inovação também pode levar a melhorias na eficiência e na produtividade, contribuindo para o crescimento sustentável dessas empresas. É interessante como a inovação pode impactar positivamente os negócios. Falando sobre o papel do conhecimento nesse processo, você mencionou que a economia atual, o conhecimento desempenha um papel crucial. Poderia elaborar mais sobre como o conhecimento é um fator chave para a inovação? Sim. O conhecimento, ele é essencial para a inovação, porque ele é a base para as novas ideias e abordagens. Nas economias baseadas no conhecimento, como a atual, as nações que conseguem gerenciar de forma eficácia os ativos de conhecimento, elas têm um melhor desempenho. O conhecimento, ele pode sim ser transformado em inovação quando ele é viável economicamente. As empresas, elas buscam lucros e sempre que um novo conhecimento pode gerar lucro, ele é transformado em inovação. Isso pode ocorrer de diferentes formas, como no desenvolvimento de novos produtos, na melhoria dos processos, na busca das vantagens competitivas e muito mais. Certo. Você também mencionou o papel das instituições de ensino superior e centros de pesquisa na geração de conhecimento científico e tecnológico. Poderia nos explicar como essa relação das instituições de ensino superior e empresas contribui para a inovação? Posso. As instituições de ensino superior e os centros de pesquisa são fontes importantes de conhecimento científico e tecnológico. As suas pesquisas, elas podem ser absorvidas pelas empresas que aplicam esse conhecimento para desenvolver as novas tecnologias, os produtos e os processos inovadores. Essa interação entre a academia e o setor empresarial é fundamental para a geração de uma inovação. As empresas, elas podem ser beneficiadas descobertas acadêmicas e, ao mesmo tempo, as instituições de ensino superior podem aprender com as experiências práticas da empresa, criando ali um ciclo virtuoso da geração de conhecimento e inovação. É uma relação de colaboração bastante significativa. Considerando o governo como um agente impulsionador da inovação, quais são algumas das maneiras pelas quais ele está promovendo a inovação de acordo com o artigo? Bom, o governo desempenha um papel importante ao incentivar a inovação por meio de políticas e iniciativas. Um exemplo é a Lei da Inovação, que promove parcerias entre as instituições científicas e tecnológicas e as agências de fomento à pesquisa. Além disso, há incentivos financeiros às empresas para pesquisa e desenvolvimento, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Além disso, o governo também estabelece planos de ação em ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento nacional. Certo. Você também falou sobre a importância da quantificação dos indivíduos. Como a quantificação dos profissionais se relaciona com a capacidade de impulsionar a inovação nas empresas? Acho que você está querendo dizer em relação à qualificação dos profissionais, né? Isso. Tá certo. Ah, então tá bom. A qualificação dos indivíduos é fundamental, pois pessoas qualificadas têm a capacidade de aprender, assimilar e aplicar conhecimentos de forma eficaz. Profissionais, quando eles são bem preparados, eles são essenciais para impulsionar as inovações das empresas, porque eles são capazes de gerar ideias inovadoras, implementar novas abordagens e assim conseguir promover a mudança. A formação contínua e o desenvolvimento de habilidades são aspectos-chave para impulsionar a inovação e garantir que as empresas estejam preparadas para enfrentar os desafios em um ambiente de rápida evolução. Com certeza. Agora, considerando a pesquisa que você realizou sobre as disciplinas relacionadas a inovação nos cursos de administração, ciências contábeis, turismo e gestão. Qual foi a proporção de cursos que abordam esse tema e como essas disciplinas são tratadas? Nos cursos pesquisados, 301 instituições fornecem disciplinas que envolvem o tema inova. Dessas disciplinas, 26 apresentam emendas e bibliografias relacionadas à inovação. No entanto, muitas dessas emendas tratam o tema de maneira conceitual, sem mencionar como fazer isso na prática, sem mencionar isso nas práticas organizacionais específicas. Isso sugere que, embora o termo inovação seja abordado, pode haver uma lacuna entre a teoria e a aplicação prática no contexto empresarial. Além disso, foi importante observar na pesquisa que as disciplinas relacionadas à inovação, elas estão presentes mais no curso de administração, que 73% delas são compostas por esses temas de inovação, enquanto nos cursos superiores de tecnologia e gestão, eles apresentam apenas 27% das disciplinas. É interessante notar essa diferença na abordagem da inovação entre os diferentes cursos. Falando sobre a bibliografia utilizada nessas disciplinas, quais foram as referências muito mais citadas e como elas contribuem para o entendimento da inovação. Boa pergunta, Larissa. As referências mais citadas nas bibliografias das disciplinas, que são relacionadas à inovação, elas incluem atores renomados, como Peter Ducker e Enrique Tresbrock. Eu não sei muito bem pronunciar o nome deles, mas eles são conhecidos por suas contribuições teóricas sobre inovação e gestão. Se você puder depois dar uma lidinha nos artigos deles, são excelentes. Por certo, Mariana. Para finalizar, com base na sua pesquisa, quais seriam suas recomendações para aprimorar o ensino de inovação nas instituições de ensino superior? Olha, primeiramente, seria muito benéfico promover mais prática aplicada nas disciplinas de inovação, conectando assim os conceitos teóricos com exemplos reais das práticas organizacionais. Além disso, incentivar a colaboração entre as instituições de ensino superior e as empresas, por meio de parcerias, além de projetos em conjunto. Isso pode enriquecer o conteúdo ensinado e garantir a relevância das disciplinas para fora da sala de aula. Também seria importante considerar a diversidade das fontes de conhecimento, incluindo obras internacionais, nacionais, para que assim os estudantes possam ter uma visão global da inovação. E, por fim, mas é claro, a promoção de formação contínua para os professores e profissionais que atuam na área de inovação, porque isso é crucial para manter o ensino atualizado e alinhado às demandas do mercado. Muito obrigada, Mariana, por compartilhar essas valiosas informações sobre a inovação e seu impacto do ensino superior e nas empresas. Foi um prazer conversar com você e entender melhor sobre os desafios e oportunidades nesse contexto. Obrigada a você, Larissa. Eu fico muito feliz em poder contribuir para essa discussão e espero que as reflexões levantadas aqui possam inspirar ações futuras para fortalecer a relação entre inovação, ensino superior e desenvolvimento econômico. Até a próxima!